Fala aí Fala aí que quer saber mano, mano eu entrei aqui, nenhum parkour encerrou e já tem o Luminati aqui E como eu não gosto de parkour nem um pouco, tipo eu tô um punk ferrujado no parkour Então eu vou logo sem ninguém em frente né pessoal Mano pessoal, provavelmente esse vídeo vai ter duas partes, eu não vou ficar gravando muito mesmo Provavelmente que merda é essa Acho que é aquilo, acho que viagem é aquilo Mano, eita Se a gente bater 60 inscritos eu acho que é esse Eu jogo mapa de terror no Roblox, de verdade Como eu nunca joguei mapa de terror aqui né Porque eu sempre tenho um cagaço de jogar Então estamos aqui como terror parkour Então provavelmente eu não vou chorar aqui Se eu chorar aqui aí é sacana Isso tá me parecendo de pichuque aqui do nada Aí me cagou todinho Oh filha da mãe Tô morrendo no sétimo Orcai do infinito Não, lado errado Ontra Ontra Pura 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 Ai é foda Ela é muito soca Mano eu odeio parkour Não Que eu não gosto de parkour Eu não gosto de parkour Mas tipo Muito parkour Meio que eu não gosto Mano eu nunca mais joguei parkour Nunca mais joguei parkour Eu jogo Roblox Faz 5 anos E eu nunca mais joguei parkour Mano Agora faz 5 anos e 10 Dias Que eu Que eu to jogando Roblox Mas só me dando Eu trouxe Roblox 2 vezes aqui pro canal Vem Eu não me engano Passei de camarote Eu peguei já Agora sim eu sei Agora sim eu peguei Olha o parkour do moleque Tio Respeita 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 Mano já vai deixando Vai deixando o like Porque senão Eita caramba Mano já vai deixando logo o like Porque senão O like Não vai ter na sua cama Debaixo da sua cama Eu voltei Que filha da Gostou velho Eu voltei Mano É aqui Alexandre Para de ser tão trouxa Mano Tipo Eu vou Eu vou tentar Procurar uma Pazão de terror Eu vou jogar Ou se não jogar Jason Mano Eu achei O filme Jason É para maior de 18 anos Então eu não assisto filme Jason Porque eu já assisti Quando eu tinha uns 9 anos 8 É Foi 8 8 anos Eu já venho assistir Jason Véi Oxi Oxi Que onda Eu deixo E julgar Oh meu Deus Tá com tanto Já parou Essa névoa Gigante Meu caralho Rádio me ajuda Rádio Tá me ajudando aqui O rádio Foi Foi Eu tô sem fone De novo Tá Mas 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 Eu prometo Que amanhã Eu vou estar com Com o fone Gravando com vocês Tá Prometo Eu juro Que amanhã Eu vou estar com Eu vou estar com Eu vou estar com Eu vou estar com Passei Aleluia Aleluia Olha que tão medo esse mapa Será que eu passo hoje? Rapaz, acho que não Se eu não me engano Eu zerei parkour Mais duas vezes Não, foi Quatro, quatro Tipo, eu cheguei final do parkour Quarenta vezes já Então, tipo É É maior, tá ligado? Eu odeio essa neva Parece que tá girando Ai, minha cabeça Mano, eu odeio Mapa de terror De colocar isso, velho Pra andar só Colocar só em fundo É azul não, cara Tem que ser assim Fundo Não, esse fundo aqui Tá de bom, hein Mano, olha Ele tá girando Ele tá girando, velho Parece que até o mapa Tá girando também Aí fica meio confuso Eu não consigo apertar Nos botões direito Passei muito Passei muito confuso Tipo, pular A dois blocos Aqui, ó Ó, não falei? Eu pulo a dois blocos, velho Pulo, pulo de coelho Respeita Esse Oh, gente Peraí Oh, gente Como é que eu não morro aqui? Como é que eu não morro aqui? Oh Como é que eu não morro? Mano, eu não tô encostando, ó Aqui, ó Acho que eu tô indo longe demais Mano, eu não tô encostando Tipo assim Eu não tô encostando, velho Tipo, aqui, ó Aqui, ó Peguei Passei de boa Passei também Passei também Passei Mano Às vezes eu não entendo esse mapa Esse mapa de terror Pra perder a paciência Passei Puxa Mano, eu quase passei Passei Agora aqui tem um truco Verde Aqui agora é vermelho Opa Azul 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 E vermelho E vermelho Tarará Aqui é o maior fácil Pra passar Vermelho novo Mano, eu tô 31 Já passei 31 Ainda falta Ainda falta Quantos 32 Agora 33 É a polícia Ah, vou ter que lavar minhas irmãs Cara Eu tava pegando Em fogo Minhas mãos Tá fedendo a fogo A fumaça de fogo Então Tenho que lavar Tipo 11 minutos E Eu ainda tô aqui Tá ligado Foi Oxi É pra costar Não é vermelho Não é Oxi Ai, neguinho Passei Eu odeio esse mapa Agora eu criei Azul Verde Agora eu criei Azul Verde Vermelho E amarelo Foi bem rapidinho Eu quero ver o final O que que tem no final O que é isso Eu adivinei Não posso pisar no de branco vermelho Nossa Meu amor Vocês tem que tomar Pra ter um saco assim Velho Olha Pai Que saf Ah Cadê Esqueci de pular Esqueci de pular Sou merda Agora Pula aqui Aqui também Também Peguei 40 Aqui é fácil Aqui é fácil Aqui é fácil Passei 41 What? O que? Passei por aqui Passei por aqui Vocês viram O que que acabou de acontecer Ou pode ser um bug Tipo Eu passo aqui Eu morro Não Eu me encostei Só encostou Só meu Esse cabelinho aqui Que tem Aqui ó Aqui ó Aqui ó Passa aí Ó Pai 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 Passei Nossa Que difícil de enganar Ainda com seu carinho Eu enganei já aqui ó Passei 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 Pronto Finalizadas Mano será Será que eu vou conseguir Completar É até onde esse parkour hein? Mas eu acho que não vou conseguir Completar nesse parkour Hoje não Vai ter que ser em parte Ah filha da égua Eu sempre pulo no finalzinho Passei 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 Ê O Broco tá longe demais O Broco tá longe demais O Broco tá longe demais Ê O motivo por que eu Eu dei o navio Primeiro Ele afunda E eu não gosto De 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 barril Acertei E navio Porque ele afunda E tipo Eu também não gosto de avião Porque Porque ele também Ele tem chance de De cair Eu também uso de avião Mas falam que Barco Eu não sei qual é mais seguro Tá ligado Barco ou avião Acho que é Nenhum dos dois É Nenhum dos dois Acho que é assim Nenhum dos dois é seguro Ó Rodela 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 50 Fui até os 50 Fui até os 50 Esse parco não acaba nunca Ó Eu morri Olha só Isso aqui me dá sorte Eu sei disso Isso aqui me dá sorte Me dá mais um ataque de fora Ah não Esse daqui me dá sorte Esse daqui brilha Esse daqui não brilha Esse daqui brilha Então esse daqui eu dar sorte Vê só Eu não falei Isso aqui é uma sorte Eu não falei Agora é adeus Mano, tá muito fácil Olha a música Jogos do caramba Olha a música Escuta Oi Olha a música que teve Mano, eu vou Parar no 60 e ainda não Não comprei desse mapa Eu vou parar no 60 Não comprei desse mapa, velho Olha de qualquer jeito Filha da mãe Esse aqui me deu sorte Aqui, ó Peguei, peguei, estourei 60 Aqui, peraí Aqui, ó Eita caramba Bugou legal aqui agora Desculpa, né? Desculpa, tá gaguejando aqui no vídeo Porque também eu tô um pouco nervoso Uma coisa, né? E também meu pescoço tá dormindo já Eu vou subir aqui Subi, subi, subi Desce, desce, desce Subi, desce, desce É a mesma coisa Ui, quase morri Meu amigo Peguei Ah, olha Eu pulo O que é que eu pulo, velho Peraí Acabou o parkour Mano, eu fiz isso aqui tudo Acabou o parkour Pessoal, apoiai esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Acabou o parkour Então, eu vou postar agora Então, valeu Falou Fui, até mais Fui, tchau Fui, tchau